Senhoras e senhores, escutem bem, por favor, prestem atenção, mas até eu e você vencer, vencer, a gente passa por caminhos que é obrigado a passar, ainda mais quem sonha, como assim, eu vou explicar pra você, vamos lá. Sei que a vida não é fácil, é difícil dia a dia, pra todo mundo, muitas pedras e espinhos, espalhados no caminho, são intensas agonias, o ser humano vive em agonia, nunca está contente com nada, mas eu sei que desse jeito, Jesus está aqui, é a vida de quem sonha, quem sonha, quem sonha, quem sonha, todo mundo sonha, tem os altos e os baixos, tem as vaias e os aplausos, você perde, você ganha, mas no mundo de hoje, a história é diferente, só se vale o que se der, nesse mundo de aparência, ei, não vem com falsidade na minha casa tomar café, que não vai dar certo não, se você quer sucesso, tem amigos ao seu lado, tem o nome e a vida, eu sou amigo do presidente, eu sou amigo de fulano de tal, não interessa, mas se algo der, que acontece no mundo, todo mundo passa por coisa errada na vida de vezes, ei, os amigos são embora, e quem mais se admirava, o que, o que, o que, alô, alô, hoje já nem te conhece, não tem problema, ei, eu vou vencer, essa porta um dia vai, só que levantar a palavra, só que levantar a palavra, aleluia, quem vem adorar o mestre aqui hoje, quem vem adorar o mestre, vai, só que levantar a minha sala, eu vou vencer, em que o mundo se levante, eu vou lutar, até o fim, só da glória, quem tem glória, se tem glória de Deus aí, levante a mão e adora, adora, Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer Fala a batalha, a batalha, a sébia, a dar a sol, aleluia Tentar sentir mal, o gesto está aqui Não, não, você não entendeu, o gesto está aqui Pelo amor de Deus, você vem pra igreja pra quem? Adora ele Mas se a idade Só se vale o que se tem Ei, é o carro que você anda, a roupa que você usa Qual companhia aérea que você viaja Aonde é que você se hospeda quando viaja com a sua família Se os seus filhos têm ou não colégio particular Ou Plano da Unimédia Ou Sulamére Mas se algo derra Que coisa que acontece Sabe aquele fulano de tal que é na tua casa todo domingo Os amigos estão embora E quem mais se adivinava andava com você Falava, eu sou teu fã É, né? Eu sei, aqui ó Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Você vai vencer Não, não, não Eu vou vencer Eu falei que você vai vencer Eu falei que você vai vencer Deus vai abrir a porta pra você E você vai conseguir Eu sei Até o fim Amantar a fé Aleluia Quem acredita Quem acredita Quem acredita Só quem acredita Só quem Eu vou vencer Deus vai arrancar o que não presta Do teu caminho Deus vai limpar Eu vou vencer E em o nome de Jesus Eu vou vencer Oh, aleluia Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer